Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo desse poço que eu saí Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? E doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair E doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo desse poço que eu saí Uou, 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 uou É um nadazinho parando de amor Que aí estourou, foi embaixador Tchau, tchau